O ataque contra o navio de guerra Ivanovets da Frota Russa do Mar Negro, perto da Crimeia anexada, marca o 26º ataque bem-sucedido da Ucrânia a um navio russo desde o início da guerra, de acordo com a Neusveik. O Ministério da Defesa da Ucrânia publicou imagens noturnas mostrando o momento em que drones marítimos atacaram a corveta russa armada com mísseis supersônicos no porto do Lago Donoslav. Não está claro se houve vítimas. O meio de notícias russo-independente The Insider informou que desde que o presidente russo, Vladimir Putin, tentou invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, pelo menos 26 navios russos foram atacados pelas forças de Kiev. A Frota do Mar Negro tem sido alvo da Ucrânia enquanto tenta reverter a anexação da Crimeia por Putin em 2014. A região serve como centro logístico central da Rússia para suas forças no sul da Ucrânia. Naufrágio do dia O Ministério da Defesa da Ucrânia disse em comunicado, acrescentando que a operação para destruir o navio foi realizada por soldados das Forças Especiais do Grupo 13 da Ucrânia. O grupo foi auxiliado pelo Ministério da Transformação Digital da Ucrânia e pela plataforma United-24, disse a diretoria principal de inteligência da Ucrânia. Como resultado de uma série de impactos diretos no casco, a corveta foi danificada, rolou para a polpa e afundou. O valor do navio é de aproximadamente 60 dólares a 70 milhões, acrescentou o Ministério da Defesa. Bom trabalho, guerreiros! De acordo com o Telegram Ribar Russo, a Ucrânia desdobrou pelo menos nove drones navais que deixaram a região ocidental de Odesa em direção à Crimeia. E quatro deles foram destruídos pelas forças russas. Um deles explodiu próximo ao navio de guerra Ivanovitz, danificando-o.